Pra ninguém é novidade eu ter cabelo comprido, até porque nessa idade quase tudo é permitido. Mas daí exagerar, alisar, esticar e querer que o povo engula, já era querer demais. Fiquei escritinho, rapaz, é uma piriguete que eu conheci no cabula. A ideia não foi minha, porém caí na besteira. Foi de Tina, a galeguinha, a loura linda da feira. Que sexta quando me viu disse, Oliver Brasil, teu cabelo tá meio feio. Vamos ali dar um grau, tem um creme por sinal que vai te deixar nas leis. Me levou pro salão dela, me assentou numa cadeira, pegou lá uma gamela com uma graxa tipo cera. E disse, sente a colar, que depois que eu lavar você vai bombar na rede. E começou a ariando, e o bicho pegou brilhando, feito catarro em parede. Depois de enxaguado, tacou ele creme à vontade, quando já estava encebado, eu vi coisa, meus compadre. Pegou um tareaparei com a cerâmica no meio, e disse, esse é moderno. Eu vou dizer, meu rapaz, que o bicho queimava mais que a brasa do inferno. Daí, dividi os moi, fui prisiando os danados. Eu chego, eu mijava os oi com cada moi prisiado. Me encheu de bigodinho, e aí falou assim, se a veste não que é ligeiro, ou arrumo esse danado, ou deixo tudo torrado e devolvo seu dinheiro. Bom, cada moi que esticava, vinha um taco da muleira, com o calor que gerava, foi me dando uma suadeira, dessas que o cava perreia, quando foi com uma hora e meia, estava o serviço findado, e quando eu fiquei em pé, lembrei, ó daí José, feito um saguinho alisado. Assim por riba da testa, estava uma coisa alisenta, um cheiro ruim da molestra grudado nas minhas ventas, ainda queimando em brasa, do lado esquerdo uma asa com quem ia voar. Me lembrava um índio tonto. Ela disse, pro serviço ficar pronto, só falta as pontas a parar. Pô, pra resumir a história, naquele pitoso dia, salvo engano da memória, eu tinha uma cantoria. Eu pensei, eu tô lascado. Pra onde eu vou espichado feito coro de pandeiro? Se antes estava meio feio, agora tá feio e meio, me bateu no desespero. Ela afinou o serviço e falou, ficou gatão. E eu pensava sobre isso, só deve estar de mangação. Que o ser humano normal não vai achar natural um cabelo nesse estado, cobrindo o pé do pescoço, escritinho, nem Mato Grosso, em dia de churro otário. Saí e agradeci e fui pra tacatoria. Quando eu cheguei ali, começou as arrepiões. Alberto Carlos chegou. E aí, quem é o cantor? É Tiririca ou Bel? E eu ali descabriado, já me sentindo acanhado, com meu jeito de tabaréu. Estava Paulinho Giquié, Tato Lemos e Santeira, Antônio Tibério, a mulher, Carlos, Vaz, uns violeiros. Tanta gente no salão. E eu parecendo o Sansão, só estava faltando a trança. César Tibério falou, ah, compadre, por favor, quem fez essa desgraçança? Eu respondi bem sem jeito. Deixe desse rigoríssimo. Compadre, olha direito, veja o perfil do serviço. Esse efeito estampou. O modelo já se morrou. É um tratamento francês? É usado em toda parte, pois, essa obra de arte, foi a minha irmã que fez. Minha irmã, ela é especialista em tratamento cabelal, vem de família de artista, estudou nas capital. O problema do cabelo não foi dela, é do modelo, que é feito de nascença. O miserável é tão ruim, que decidiu ficar assim, não muda nem com a doença. O serviço foi bem feito, Loura Linda é primeira, aplicou tudo direito, usou técnica estrangeira. O problema é que Matuto nasceu para ser vírgula, bruto, igual o pau de morão. Serve para eu me emendar e saber que meu lugar não é bem de salão. E assim, fiquei à noite, o povo me aperreando. Vez por outra, uma soita, eu ruendo e ele cheando. Quando eu em casa cheguei, o danado eu lavei e no martírio dei fim. Mas quando o bicho molhou, o danado arrupeou, igualzinho um pouco espirro. Nunca mais quero saber do peste por vaidade. Deixe essa gota crescer se ele tiver vontade. Não estou caçando namoro, uso meu chapéu de couro, que é muito mais decoroso. Tomei isso, por capricho, meu cabelo, eu não espicho, deixei de ser vaidoso.